Eu começo parabenizando a professora Gabriela Alves, professor Rafael Paz e a equipe do mestrado que organizou e está executando esse evento. Sempre um desafio, uma memória muito forte do Intercom, que vem à tona. Então, parabenizar e também agradecer pelo convite para compor essa mesa. E essa oportunidade de falar um pouco das pesquisas desenvolvidas pelo nosso grupo. Então, a minha fala vai ser junto com a professora Nazaré, porque nós, desde 2016, formamos um grupo de pesquisa na área de comunicação, consumo e semiótica. Então, agradeço pelo convite para poder apresentar um pouco o trajeto do grupo e agradeço pela presença de todos aqui. Bom, o nosso grupo de pesquisa começou em 2016, finalzinho do primeiro semestre, com um projeto... Pode passar para o próximo, Ivana, por favor. Um projeto chamado Publi e Cidade, a trama publicitária em circulação na cidade. Esse foi o primeiro projeto que nós registramos. E eu vou partir dele, a nossa fala parte desse projeto, para falar das inquietações que o nosso grupo tem embarcado em algumas inquietações, algumas provocações. Então, essa apresentação que nós fizemos aqui, nós estamos começando aqui, ela parte desse projeto, mas hoje nós temos outros dois registrados em andamento. É um grupo de pesquisa, como eu falei, que tem um pouco mais de três anos e que já tem 17 pesquisas entre projetos e subprojetos desenvolvidos ou em desenvolvimento. Quando nós começamos o primeiro projeto, nós estudamos o centro de artes. Quais sentidos estavam em circulação no centro de artes? Foi realmente no segundo semestre de 2017 que o grupo cresceu um pouco mais. E aí nós podemos dizer que dessas 17 pesquisas, 16 começam mesmo a ser desenvolvidas a partir do segundo semestre de 2017. O que eu quero dizer com isso? Meio que fazendo uma autoavaliação do percurso do grupo, o grupo tem hoje algumas áreas, alguns eixos de mais potência. Mas a ampliação do leque das pesquisas, vocês vão ver que algumas das pesquisas, os temas não estão tão próximos, também gerou alguma fragilidade ao grupo. Então, estamos falando de um grupo que arrisco dizer que tem algum caminho já com uma certa força, mas, ao abarcar também um leque grande de projetos, ele também tem fragilidades. Então, estamos fazendo um exercício de autoavaliação aqui com o objetivo, provocar a graduação. O nosso objetivo é esse. Por quê? Quando a graduação embarca com os professores, em certos eixos temáticos, os professores e a graduação têm fôlego de desenvolver pesquisas com mais potências. Quando a gente tem um pequeno grupo na graduação e uma diferença das pesquisas, iniciação científica, monografias e dissertações, o que a gente faz é quase que um malabarismo. Então, arrisco dizer que nós temos um grupo em fase de consolidação, pela quantidade de pesquisas, algumas mais maduras, outras menos. Mas a gente precisa também começar a pensar nessa continuidade ou em caminhos que façam com que a graduação, a iniciação científica, a monografia, o mestrado tenham interesses mais continuados. Bom, então, essa fala nossa vai ser atravessada pelos nossos interesses, os projetos de pesquisa, as pesquisas desenvolvidas na iniciação científica. Então, vocês vão ver que a quantidade de iniciação científica, a partir de 2017, há um volume de iniciação científica. A gente vai falar de algumas monografias que começam a se aproximar das linhas e dos projetos de pesquisa, mas é ainda no estado muito inicial, vocês vão ver que são só duas monografias, pela quantidade de monografias que a gente orienta no departamento. O volume é muito maior, mas escapa às linhas de pesquisa, aos projetos que os professores vêm desenvolvendo. E a gente, então, vai falar um pouquinho também das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no mestrado, a partir dessas reflexões que, de alguma maneira, aproximam comunicação, consumo e semiótica. Então, vou passar para a Nazaré, que vai falar um pouquinho desse caminho a partir das primeiras pesquisas. Bom dia. Antes, então, como a Flávia falou, antes de apresentarmos as pesquisas, 17 pesquisas, nós vamos passar de forma sucinta por algumas visões conceituais sobre o objeto da comunicação, o objeto da semiótica e como as duas disciplinas dialogam. Sobre o conceito de comunicação e objeto de comunicação, a gente deixa como sugestão para quem quiser uma primeira aproximação com o conceito, o resgate de conceitos de campo, objeto teórico, objeto empírico, objeto mesmo da comunicação. Luiz Cláudio Martino, ele faz um resgate dos clássicos, vai discutir um pouquinho de cada conceito. E também, a partir desse livro, que deve ser conhecido de vocês, Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação, a partir do professor Zé Marques de Mello, que traz uma definição ampliada de objeto de comunicação. Bom, e aí, como entender, então, esse diálogo, a semiótica é uma base teórica e metodológica para o entendimento dos fenômenos comunicacionais. Martino, nesse livro, vai dizer o seguinte, primeiro, a gente precisa saber de que comunicação a gente está falando, e a gente vai encontrar uma realidade de uma polissemia do termo comunicação. E aí ele vai fazer um resgate dos significados mais recorrentes, comunicação como ato de comunicar, estabelecer relação, transmissão de signos, processo de troca de pensamentos, ação de utilizar meios tecnológicos, a mensagem em si, a informação, disciplina, saber, compartilhar, transmitir, trocar, reunir, ligar, pôr em contato, que está mais próximo até do conceito de interação. E, pode passar, o professor Zé Marques de Mello sobre o objeto da comunicação traz uma visão mais ampliada sobre o nosso objeto e diz que o nosso objeto, então, o que a gente estuda, compreende todos os meios, formas, processos de informação, o estudo científico dos elementos que integram o processo comunicativo, análise de todos os fenômenos relacionados ou gerados pela transmissão de informação, seja um público vasto ou um público dirigido, é o estudo da mensagem, é o estudo do canal, do conteúdo, da sua forma, sua simbologia, técnicas, das motivações, preferências e reações e comportamento da recepção, enfim, é o estudo dos efeitos de sentido desse processo. Pode passar. E a semiótica discursiva ou seossemiótica? Nós temos Ingrid Mas, o propositor, o fundador da teoria, e Ana Cláudia Oliveira e Erick Landowski. Ana Cláudia Oliveira está no programa de pós-graduação da PUC São Paulo, o professor Landowski, ele vem também algumas vezes ao Brasil, mas ele faz pesquisa no Centro Nacional de Pesquisas em Paris e, a partir desses principais propositores e divulgadores até a atualidade, qual seria, então, o objeto da semiótica ou só semiótica? O que a gente estuda? Qual o nosso interesse? Pode passar. Gente, a semiótica tem interesse de entender os mecanismos de construção de sentido. É isso que a semiótica quer entender, como os textos constroem sentido, quais são os efeitos de sentido de todo e qualquer tipo de texto, seja ele verbal, visual, uma prática social. Então, a partir daí, nós temos o texto como um elemento, como um fenômeno de comunicação, obviamente, e também de significação. Esse texto não está apartado do contexto, ele sempre tem um diálogo com os fatores contextuais, sociais, tecnológicos, culturais. E também colocamos uma visão ampliada de texto. O texto pode ser a publicidade, o jornalismo, uma história em quadrinho, uma poesia, um romance, um sermão. enfim, nós temos uma visão mais alargada do que vem a ser texto, não só texto verbal, mas fenômenos significantes, diria assim. Bom, e aí como é que a gente dialoga? Óbvio que cada disciplina tem as suas especificidades, mas a gente percebe que na interseção entre as disciplinas comunicação e semiótica, nós temos na linguagem um objeto em comum. E aí eu vou pedir permissão para ler daqui, porque está difícil, estou com dor no pescoço já, está gravando, porque daqui não dá para... Nós temos um interesse em comum que é a linguagem. Por quê? A linguagem é entendida como qualquer sistema semiótico, verbal ou não verbal, é a linguagem que possibilita o processo comunicativo e, antes de tudo, é a linguagem que permite a categorização da realidade do pensamento. Então, a linguagem é a forma mais primordial da relação do ser humano com as coisas do mundo, com o outro e consigo mesmo. É, então, a linguagem que estabelece o principal liame entre os campos da comunicação e o da semiótica, uma vez, então, que o processo comunicativo pressupõe a existência da linguagem, ainda, como eu disse, cada disciplina reserve as suas especificidades. E também um interesse mútuo pela interação, já que a semiótica entende que o sentido emerge da interação, dessa estrutura de interação, dessa gramática da interação, essa sintaxe da interação, os regimes de interação, então, são chave para os regimes de sentido. Então, a só semiótica entende que o sentido emerge da interação e que a interação se estrutura na e pela linguagem. Dito isso, vamos voltar, pode deixar, a gente está marcando o tempo, tá, Ivana? Dito isso, rapidamente, também, como contribuição, para quem quiser estabelecer um primeiro contato com a obra de Greymars, Landovski acabou de lançar esse livro com Greymars, interações semióticas, que vai fazer um resgate de toda a obra de Greymars, como é que ele funda a teoria, a preocupação exaustiva sobre o texto, a ampliação para o contexto, para os conceitos de enunciação, para os conceitos de plano de expressão, da semiótica plástica, até chegar aos conceitos atuais da só semiótica, com a preocupação de entender o texto como uma interação, como uma prática em ato ao vivo, e não só a preocupação do texto como enunciado fechado, mas um texto que é formado na dinâmica, no processo, em ato. Bom, e aí, pode passar? A proposta atual, como eu disse, ultrapassa o modelo linguístico e textual, alarga o modelo narrativo clássico de Greymars, promove o encontro do inteligível com o sensível. A gente diz que a teoria, a só semiótica gosta de morder o real, isso é muito importante, a gente já disse isso aqui na primeira mesa, é preciso morder o real para melhor entender nossa relação com a vida, com o mundo. A gente precisa de uma maneira justa de abordar os nossos objetos de estudo. Landovski vai lembrar nesse livro que Greymars nunca subjugava os objetos, e é isso que a gente precisa fazer, deixar o objeto falar, deixar o objeto respirar, às vezes a gente está no mestrado, no doutorado, a gente está estudando, a gente tem uma carga grande de leituras e muitas vezes a gente quer engessar o objeto, aí eu preciso aplicar essa teoria no meu objeto, eu preciso fazer um capítulo disso, eu tenho que colocar isso aqui de alguma forma, por quê? Para quê? O objeto precisa? Então, deixar o objeto falar, a gente brinca aqui, vocês acordam com o objeto, dormem com o objeto, levam o objeto para ver o jogo, e o tempo inteiro vocês estão com o objeto. Então, a gente precisa encontrar uma maneira justa de abordar os objetos. Essa constituição do grupo também, a gente tem uma preocupação muito grande com a coerência dos conceitos, eu acho que isso é uma luta diária, a coerência, a pertinência dos conceitos que a gente trabalha e ter como tarefa, a partir desse estabelecimento, entender a maneira pela qual o mundo se apresenta a nós. Bom, por isso tudo, a gente diz que a semiótica de Grimaz é, antes de tudo, postura de pensamento e só depois método. Eu passo para você, eu volto para você, Flávia? Continuo. Eu que falo, não é? Tá. Então, vamos lá. E aí, como a Flávia falou, no início do nosso grupo, nós queríamos entender a relação da publicidade com a cidade. E aí, está estranho, eu em pé agora? Posso continuar, gente? Eu só estou em pé porque eu quero enxergar ali, está bom? E aí, a gente queria entender a relação com a cidade. E aí, pensamos em entender essa relação a partir da universidade. Então, nós fizemos um primeiro projeto, um passeio pela universidade, tentando entender quais eram os sentidos que eram colocados em circulação aqui no Centro de Artes. Passamos seis meses recolhendo, com a ajuda dos integrantes do grupo de pesquisa, recolhendo todo tipo de expressão, pintura, cartaz, no chão, nas paredes, nos banheiros. Nós passamos seis meses tentando entender o que é colocado em circulação no carro. E aí, pode passar? E aí, nós encontramos homofobia mata, deixa as mina passar, não quero os seus elogios, eu quero o teu respeito, deixa ela em paz, fora a Temer e tantos outros, estupradores não passarão, eu passarinho, num diálogo com o que acontecia no momento. Então, a gente encontrou aqui no carro uma explosão de cores e formas na plasticidade, no plano de expressão, mas no plano de conteúdo, uma grande isotopia da recusa, da recusa daquele estado de coisas do momento e um pedido, um clamor pela transformação. Então, encontramos uma isotopia dos temas da violência de gênero, da diversidade política, mas, sobretudo, uma indignação com o estado de coisas daquele momento. Nós estávamos em 2016 para 2017, não é isso, Flávia? Bom, então, essa foi uma primeira pesquisa. Pode passar? A partir daí, nós começamos, nessa relação de entender a publicidade, as novas configurações da publicidade na cidade, nós começamos a perceber que as foodbikes começaram a tomar conta das calçadas. Então, uma nova, uma marca tomando conta de uma calçada, vendendo um produto de uma forma profissional e na frente de uma outra loja, de uma outra marca, tomando um espaço, promovendo um espaço não só de venda de produto, mas também de lazer. E aí nós começamos a tentar entender esse fenômeno. E uma aluna de iniciação científica, Camila Moraes, fez uma pesquisa sobre a comunicação, a interação dessas empresas de foodbike no Instagram e no Facebook. Então, ela pesquisou as várias interações, as estratégias discursivas e os efeitos de sentido que essas foodbikes e empresas colocavam em circulação nas redes sociais. Vou passar para a Flávia agora. Bom, então, a nossa preocupação era, como o Nazaré já evidenciou, que sentidos estavam em circulação, sobretudo, a partir de uma produção que vinha da publicidade e do consumo. do consumo. Mas, o primeiro grupo, o interesse era estudar a universidade. Então, a primeira pesquisa foi voltada para o Centro de Artes, como o Nazaré mostrou. E a gente só conseguiu começar a pensar consumo e publicidade com esses dois estudos que envolveram as foodbikes. Então, uma aluna, Lara, de iniciação científica, ela também se interessou por isso, mas ela queria pensar o que essas marcas desse negócio foodbike, o que essas marcas construíam na cidade, que sentidos passavam a circular a partir dessas marcas. Então, ela estudou dez marcas nesse processo e ela observou alguma variação. Algumas dessas marcas valorizavam a produção familiar, outras destacavam um outro repertório, traziam um outro ar para a cidade, um sentido de carinho, de delicadeza, de dinâmica, de leveza, de intimidade e ludicidade. E por que estudar isso? Se a gente for pensar, o sujeito habita a cidade e a cidade habita o sujeito. Então, de certa maneira, nós participamos do processo de constituição da cidade e a cidade participa da nossa constituição enquanto sujeitos. Então, quando a gente começa a ter várias foodbikes em esquinas e um movimento aí, isso participa da nossa constituição como sujeito. Quando a gente tem os próximos temas que a gente vai mostrar, o gourmet construindo um itinerário, uma rota, gourmets que se avizinham, a gente passa também a ter uma certa, entre aspas, formação para entender o que é o gourmet. E eu acho que ninguém escapou ao gourmet. Algum gourmet levou para casa em algum momento. Então, a gente participa desse movimento e é isso que nos provoca. De certa maneira, como esses sentidos são colocados em circulação e participam da nossa constituição enquanto sujeito. Esse projeto de pesquisa foi desenvolvido pelo Tiago, que atualmente está no mestrado. E ele estudou, então, esse itinerário gourmet que, ao encontrarmos esse roteiro, esse zigue-zague do gourmet, a gente entende que acaba sendo construído um imperativo, um imperativo do gourmet. e uma outra inferência que a gente fez é como os publicitários também são formados por esse texto publicitário que está na cidade. Então, os publicitários que estudam tanto estratégia, criação publicitária e que entendem lá que, num dos conceitos mais básicos e muito simples da publicidade, a publicidade é para diferenciar marcas, quando a gente tem tantos gourmet se avizinhando, o que a gente tem aí? E a gente infere, então, que essa própria publicidade que está em circulação se torna um imperativo. Ela forma o próprio publicitário que reverbera isso em outras marcas, em outras publicidades. Essa preocupação com a cidade também nos levou a estudar essas barbearias que explodiram nos últimos anos. Várias barbearias, e esse foi o projeto de pesquisa do Tiago Isoton, que queria entender os efeitos de sentido dessas barbearias na cidade. Ele fez várias coletas fotográficas, chegando, então, a 15 barbearias nesses bairros que estão ali. E ele observou uma construção do masculino que recupera uma memória discursiva que, talvez, talvez não, em descompasso com tudo que a gente discute hoje. Então, é muito provocador pensar como esse texto se espalha na cidade. Um texto em que vocês, observando essas figuras, quem é esse homem que está sendo construído ali. Então, essa foi uma das provocações. Esse projeto se encerrou há pouco. Um outro projeto também que se volta para pensar essa presença da publicidade na cidade foi um projeto também desenvolvido pelo Tiago Moser, que se interessou em pensar o luxo. Ele pensou o gourmet, do gourmet ele foi para o luxo. E pensando como que esse sentido do luxo é construído. E a primeira inferência é como algumas lojas constroem o luxo diurno e há uma construção do luxo noturno. E que pistas são essas com as quais a gente vai lidando nesse grande texto da cidade em que a gente começa a atribuir o que é luxo, o que não é luxo. E o Tiago observou algumas características desse texto da cidade que acabavam construindo esse fenômeno do luxo. No decorrer dessa pesquisa, uma das alunas sinalizou que a gente deveria estudar um luxo num bairro de periferia. O que seria o luxo ali? Então, fica aí também um convite, porque são as questões que eu recuperando o início da minha fala. A gente começa a entender algumas questões do texto da cidade, como a publicidade vai configurando esse texto. Mas a gente precisa de ter mais pessoas e mais fôlego para avançar nesse sentido. No mestrado, esse é o tema do Glauber e ele vem estudando quais e como são construídos os discursos do Shopping Vitória e de outras marcas presentes ali no Shopping Vitória. Então, o Glauber está, nesse momento, pensando nesse estudo. Um dos ganhos do trabalho dele foi a revisão de literatura. Então, cada vez mais aqui no grupo a gente tem observado como a revisão de literatura tem nos ajudado a delinear a pesquisa do mestrando. E o Glauber, então, fez um trabalho gigantesco para pensar que estudos foram realizados aproximando comunicação, consumo, shopping. E agora, então, ele está com esse desafio de tentar pensar nesses discursos que estão em circulação. Um outro trabalho feito no grupo de pesquisa foi sobre salões para cabelos crespos e cacheados. Foi o primeiro trabalho no grupo que, de alguma maneira, pensou na mulher negra a partir dessa questão do cabelo. E esse trabalho começa no grupo de pesquisa e, na sequência, nós temos o trabalho da Juliana sendo realizado aqui no mestrado, que, de alguma maneira, teve ali um começo de desenho. e aí, no mestrado, a Juliana estuda quem é a mulher negra presente nas embalagens de cosméticos capilares. A Juliana tem um corpus para lidar nessa investigação gigantesco, culpa de nós duas, eu divido a culpa com ela e ela comigo, nós não conseguimos diminuir o recorte, tamanha a tentação. e o trabalho da Juliana também teve uma revisão de literatura muito forte e, a partir disso, amanhã, nós estaremos em São Paulo lançando um capítulo nesse livro Publicidade Antirracista. Então, é uma revisão de literatura que a Juliana começou no mestrado, apresentou na qualificação e nós optamos por estender a partir desse convite que surgiu com o grupo lá da USP. E aí vem o começo de um diálogo com a graduação, é um começo. A graduação, esse semestre, eu oriento uma aluna que também se interessa por essa questão do cabelo crespo e cacheado, a questão da identidade da mulher negra, mas sem uma participação extensa no grupo. é claro que essas duas alunas, a do mestrado e a da graduação, se aproximaram, conversaram, há ganhos para as duas pesquisas, mas, se a gente conseguisse caminhar mais enquanto grupo, esse ganho seria maior. Então, reforço aqui o convite, o grupo de pesquisa está aberto, todo começo de semestre a gente faz essa abertura, e quanto mais a gente conseguir provocar pessoas e costurar caminhos de pesquisa que guardem alguma sintonia, mais força o grupo terá. Então, essa aluna se interessou por pensar como o cabelo crespo e cacheado vem sendo utilizado como uma estratégia de aproximação dessa marca, todicacho, no seu Instagram. Então, vou passar para a Nazaré, que vai falar de um outro projeto. Esse outro projeto é as novas configurações da publicidade infantil. E nós tivemos uma aluna, que é a Vitória Bordon, que começou a pesquisar, a partir desse projeto, com o subprojeto das etiquetas para as telas, o deslocamento da marca Lilica Ripilica do ramo de modo infantil para o universo dos desenhos animados. É comum, a gente sabe que o desenho animado vira produto, vai para a prateleira, vira lancheira, vira caderninho, vira produto. Mas uma marca, Lilica, tem um desenho animado. E aí a Vitória quis investigar esses episódios, ela fez uma análise de 14 vinhetas desses episódios, e ela encontra as relações de consumo no conteúdo desse desenho. Lilica é a marca, a mala que é vendida no ponto de venda tem um papel central no desenho e a personagem está sempre sozinha, abandonada e, quando tem o apelo, as marcas não podem fazer apelo de consumo direto para o público infantil, mas você tem um Lilica, que é um imperativo Lilica, e tudo se transforma e ela passa a ter amigos, a vida fica maravilhosa, a partir de uma marca, a partir de um produto, e ela vai encontrando essas pistas das relações de consumo que não são permitidas no break comercial, porque é considerado uma prática abusiva, dirigir publicidade para a criança, e ela encontra essas marcas no conteúdo. Bom, pode passar? na graduação nós temos o aluno o Matheus Galvão, que está finalizando agora o TCC dele no curso de jornalismo, e o Matheus quis entender o posicionamento do jornal A Gazeta e a Tribuna, como são construídos discursos sobre armamentismo em A Gazeta e a Tribuna. Então, ele fez uma análise desses dois jornais, a partir das manchetes, das linhas finas, do texto e das imagens, e ele vai apresentar esse resultado, fica aqui o convite, na próxima quarta-feira, às 14 horas, ali no Semune 5, no Aquário. Pode passar? Bom, o Giliard é um mestrando aqui do programa, ele vai defender agora em março, fevereiro ou março, ele investiga a transmissão ao vivo de uma missa, de uma hora e 38 minutos. Uma missa que tem aí várias interações, com 649 curtidas, 561 comentários, 180 compartilhamentos e mais de 9 mil visualizações. E ele está interessado, então, nos efeitos de sentido, como são construídos e que valores são colocados em circulação nessa interação entre o ao vivo, o padre num espaço de live, a partir do Facebook, e como o público interage no espaço dos comentários. O que a sociedade confessa, o que a sociedade pede, quais são os temas dos pedidos e como são essas interações a partir dessa provocação do ritual ao vivo. e a Letícia que está aqui, que vai qualificar em breve, que está ali feliz já, e a Letícia quer entender esse novo conceito de nomadismo digital, esse empreendedorismo online, esse novo tipo de trabalho que está sendo construído em alguns blogs, e ela vai fazer essa análise a partir do blog Nomad Digitais e 360 Meridianos. Então, ela quer investigar a construção de sentidos desse movimento digital, os valores sociais, econômicos e culturais promovidos, e que discursos são esses que estão sendo construídos dessa nova forma de trabalho, de empreendedorismo online. Não é, Letícia? Ok, vou passar para a Flávia. Bom, então, a gente já está falando de um outro projeto de pesquisa. Essas últimas pesquisas, a pesquisa do armamentismo, não está diretamente ligada ao nosso projeto, mas, a partir dessa preocupação com os sentidos, esse aluno se interessou por fazer parte do grupo. Então, é isso que a gente está tentando mostrar para vocês, a dificuldade, que tem seus lados muito positivos também, mas a dificuldade quando um grupo tem temas de interesse muito diversos. não é? Então, vou falar de uma outra pesquisa também que já está nesse projeto que discute consumo, interação, marcas. É a pesquisa da Lunélia, que está aqui na frente. A Lunélia se preocupa, então, em pensar os sentidos que estão em circulação por meio da presença de médicos no Instagram. A Lunélia está vivendo agora a fase da revisão de literatura e fez uma pesquisa exploratória para pensar como que alguns médicos, ela selecionou dez, vêm usando o Instagram. E, já de início, alguns não se apresentam como médicos. Então, a gente já tem algumas pistas muito instigantes nessa pesquisa. Pode passar, Ivano, por gentileza. E, na iniciação científica, na graduação, a gente está com dois projetos. Um que pensa nos haters sendo apropriados pela publicidade. Como a publicidade tem visitado esse fenômeno e algumas marcas, então, Sprite e várias outras, inclusive, estão ganhando prêmios, estão se destacando nos festivais mais reconhecidos da nossa área a partir dessa aproximação. Então, uma aluna de iniciação científica, Letícia, está estudando, Larissa, aliás, desculpa, está estudando esses discursos que passam a circular na publicidade a partir dessa apropriação ou desse jogo intertextual com a questão dos haters. E um outro projeto que também está nos desafiando na iniciação científica é para pensar a publicidade no Spotify, no Spotify gratuito, uma publicidade meio que desce goela abaixo, e há uma construção que beira a irritação. Então, esse aluno, Otávio, também aluno bibique, vem se preocupando com isso e vai estudar, já começou a estudar quais são as marcas presentes e como se dá essa presença no aplicativo. Bom, então, esse é o esforço do grupo para tentar contribuir um pouco nesses desafios que aproximam interação, publicidade, no momento em que a publicidade está sendo repensada, a gente tem acompanhado os estudos da Clotilde Pérez que discutem hiperpublicidade, do Eneus que vem discutindo despublicitarização, publicitarização, Kovaleski que vem falando de um entretenimento publicitário interativo, não dá mais conta o termo publicidade. Então, frente a essas inquietações que o grupo vem caminhando. Obrigada pela atenção. Obrigada pela atenção.